Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, tá no ar mais um programa Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada pela sua companhia, pelo seu carinho, pelas suas mensagens através das nossas mídias sociais. É sempre muito bom ouvir a sua voz, ouvir a sua opinião e poder entender que a gente tá chegando lá, né? Que a gente tá aí conseguindo abençoar a sua vida, ajudando nas suas reflexões diárias e trazendo uma informação de qualidade que ajuda você a alcançar ou pelo menos caminhar na direção da vida plena e abundante que o próprio Senhor Jesus preparou pra cada um de nós Nossa oração é que ele continue mantendo a sua boa mão sobre a tua vida te trazendo graça, misericórdia e que ele possa atender os desejos do teu coração Obrigada a você, querido semeador de boas novas que tem a percepção clara daquilo que você tá fazendo quando semeia aqui na boas novas você está nos ajudando a levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas a poder compartilhar o amor dele e fazer com que as pessoas possam conhecê-lo que o Senhor Jesus também esteja contigo em todos os momentos e ele que conhece o teu coração possa te retribuir com toda sorte de bênçãos espirituais e bênçãos materiais também Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês Gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito bom É bom a gente poder falar de mulher, não é mesmo? E é o que a gente vai fazer no Cabeça Pra Cima de hoje Aliás, nos dias de hoje, muito se tem falado da mulher E é importante falar mesmo, porque vivemos uns tempos, né? Vivemos tempos de muitas mudanças, muitas evoluções, muitas transformações e diferentes olhares E é interessante porque em tempos de mudança, as coisas elas não são como a gente vê Às vezes quando a gente começa a entender o que elas são, já mudaram, não é mesmo? E esses tempos com transformações e mudanças, eles acabam gerando muitos questionamentos Muitas dúvidas, muitas interrogações e até ansiedades E é um tempo em que tem uma pergunta que a gente precisa fazer Porque ela não quer calar Qual é o papel da mulher na sociedade de hoje? Você sabe? Você tem a resposta concreta pra isso? Essa vai ser a nossa reflexão no Cabeça Pra Cima de hoje Vem com a gente, a gente começa com o informativo Nos últimos 50 anos, as mulheres têm deixado de atuar apenas no ambiente doméstico Para também se lançarem no mercado de trabalho Os avanços nas leis trabalhistas permitiram o crescimento dessa mão de obra Em 2007, as mulheres representavam 40,8% do mercado formal de trabalho Em 2016, passaram a ocupar 44% das vagas Porém, ainda não temos igualdade no mercado de trabalho As mulheres brasileiras continuam trabalhando 5 horas a mais em média E recebendo menos A renda das mulheres equivale a 76% da renda dos homens E elas continuam sem as mesmas oportunidades de assumir cargos de chefia ou direção Estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que a desigualdade entre os sexos aumentou O Brasil ocupa a posição de número 90 em um ranking de 144 países Com classificação ruim, sobretudo em relação à representatividade política Segundo um estudo da organização, serão necessários 217 anos Para que ambos os sexos tenham salários e representatividade iguais no mundo A diminuição das diferenças de gênero no mercado de trabalho Poderia aumentar o PIB brasileiro em 3,3% ou 382 bilhões de reais E acrescentar 131 bilhões de reais às receitas tributárias Está vendo só que o Brasil está perdendo com a falta de participação das mulheres Podia ter um PIB muito melhor Os reflexos são bastante importantes Mas quando a gente ouve o informativo Isso nos dá a ideia real, a dimensão real do momento em que a gente vive Um momento de muitas mudanças, muitas transformações, muitas conquistas E eu até diria assim, fazendo uma correçãozinha ao que o Mário colocou lá Nos últimos 50 anos, essa mulher, mesmo lá há 50 anos Ela já ia para o mercado de trabalho também Só que em muito menos quantidade, né? E isso está aumentando É isso que está aumentando E a percepção da presença da mulher nesse mercado agora Ela é muito maior Mas tem que crescer muito mais ainda, não é mesmo? Mas a gente não quer falar só de mercado de trabalho A gente quer falar da mulher A gente quer falar do papel da mulher Desse entendimento, talvez, a partir da própria mulher De qual é o seu papel nos dias de hoje, na sociedade atual Porque, vamos combinar, tem muita gente confusa por aí, né? Até porque, muitas vezes, a gente só sai de uma ditadura para outra ditadura E aí, a gente tem que falar Falar muito e falar com quem entende do assunto É por isso que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje A psicóloga e professora Valéria Gonçalves Que vem trazer a sua presença e participação Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço por mais essa oportunidade É um prazer estar aqui, principalmente num tema como esse Falar de nós Falar da mulher Com certeza vamos ter bons bate-papos aqui Isso aí, eu estou apostando Eu também, eu creio que sim Também conosco, a Clemilda Loura Ela que é missionária também, psicanalista Que bom ter você aqui É sempre uma alegria poder contribuir E hoje, em especial, um tema bastante sujeitivo Mês de março Nosso mês, mês da mulher E poder falar desse tema para nós Nos traz alegria Isso aí, a gente tem que falar de verdade Porque é falando É compartilhando ideias Que a gente vai ajudando a estruturar opiniões Falando das nossas experiências Que é tão comum E só muda o endereço, na verdade E é por isso que a gente precisa compartilhar Nossas diferenças e nossos acertos É isso mesmo Vamos já já aprofundar a história Antes eu quero ainda apresentar para vocês A Rosângela Mota, ela que é psicopedagoga Também aqui com a gente hoje Muitíssimo obrigada Muito bom, obrigada a vocês pelo convite E bom demais participar junto com as amigas aqui Falar de nós mesmas E dizer que esse papel é tão importante Mas depende muito da nossa atitude Com certeza E a gente, como uma atitude de mulher Guerreira, como ela está aqui representada hoje A gente pode fazer muita diferença nesse mundo Então eu acho que é muito legal a gente poder compartilhar isso A experiência que cada uma tem nessa área Perfeito E é interessante, né? Porque a gente começa dando destaque Pelo informativo A questão da mulher no mercado de trabalho E hoje todas vocês aqui, né? Psicóloga e professora Missionária e psicanalista Psicopedagoga Ou seja Todas no mercado de trabalho, né? Todo mundo aí nessa vibe De ir para o mercado de trabalho Dentro do que é Eu vou dizer Se busca configurar, né? Porque para mim também é um outro lado E eu tenho repetido isso muitas vezes Vou continuar repetindo É o outro lado da ditadura atual É de mulheres que estão indo para o mercado de trabalho É um caminho Um caminho bacana Um caminho aceitável Um caminho legal Mas não é o único caminho, não é mesmo, gente? Com certeza Eu penso que nos últimos dias Mais do que nunca A mulher precisa entender Que o papel dela na sociedade É o de ser mulher E eu falei isso hoje de manhã O papel que Deus tem conosco É como cartão de crédito Pessoal e intransferível Exatamente E quando nós entendemos Quando eu me aproprio Do que Deus quer para a minha vida E da minha missão Enquanto pessoa Enquanto mulher Lógico Eu vou entender Que o que Deus tem na vida da Clemilda É diferente do que o que é Para a vida da Valéria Exatamente E aí eu saio da forma Como você bem falou Estar ou não no mercado de trabalho Estar ou não na sua função Porque às vezes a mulher Ela é psicóloga Mas ela trabalha como balconista Porque era o que tinha para hoje Estar ou não Não é o único caminho Precisamos entender Que não podemos A gente precisa Mais do que nunca Se despir do estereótipo De que a mulher Só é inteligente Se ela estiver lá fora Que ela só vai estar Bem inserida no mercado de trabalho Se o salário dela for alto A mulher Ela ganha menos Foi anunciado aí Na estatística É estatístico É claro Mas em contrapartida Ela administra a sua verba Com uma maestria tal Com determinados refinamentos De detalhes Que o homem Com a sua estatística Mais alta Não consegue Agora não precisa usar isso Como desculpa Para ficar pagando menos Para as mulheres não Não pode ganhar igual Mas não tem problema nenhum É verdade É exatamente essa busca Nos dias atuais Que a gente tem feito força para ser Verdade E acho que a mulher Ela não pode perder A sua singularidade Com certeza Eu acho que isso tem que ser definitivo Na mente de uma mulher E ela não é mais ou menos Por estar no mercado de trabalho Ou não Até porque Deus tem planos específicos Para cada mulher E eu vou acreditar muito De que eu preciso ser Exatamente Aquilo que Deus me chamou para ser Independente de cargos Ou posições eclesiásticas Eu preciso ter a certeza De que aonde eu estou De aquilo que eu tenho feito É realmente a vontade do Senhor Na minha vida Aí quando eu estou desse jeito Aí eu estou empoderada Porque aí eu estou Porque aí eu faço o meu prazer Exatamente Eu faço o meu melhor Aí ninguém me segura Mas essa consciência demora A vir para a gente A gente custa cair a ficha De quem nós somos É verdade Porque o exterior A sociedade nos impõe De tal forma uma carga Que você cresce achando Que ser importante É quem trabalha fora Que você só se posiciona Se você estiver no mercado De trabalho Porque nós somos Tão subjugadas Por estar em casa Que a gente cresce Achando que eu tenho Que estar lá Então graças a Deus Que hoje a gente está mudando Essa concepção Graças a Deus Que hoje nós Nas igrejas Estamos falando isso Porque antigamente A igreja falava até o contrário Porque a submissão Era tão colocada De uma maneira equivocada Para a gente Que a gente achava Que eu tinha que ser Submissa realmente Ao marido E ficar dentro de casa Que a minha missão Era só de ser mãe Quantas amigas A gente tem Que cresceu Com essa concepção De que ela nasceu E que a sua missão Era ser esposa e mãe E aí ela não se vê Como pessoa Como vocês colocaram Ela não se vê Como alguém Responsável Pela construção Da sua própria história Pelo seu posicionamento Frente a sociedade De como ela pode fazer Diferença no mundo De como ela pode crescer E vai muito da postura Exatamente Ela hoje chegou aqui Quando eu a conheci Aqui hoje do camarim Aí a gente percebe Que a gente precisa Ter expressividade Aí ela falou assim Opa, já gostei de você Brincando comigo Opa, já gostei Mas já percebeu Como é que a gente Quando a gente se conhece Você já coloca Uma postura Que as pessoas Também querem conhecer você É muito interessante isso E quando você tem Uma concepção Que te põe para baixo De subalterna Você já anda Um pouco cabisbaixa Então você se quer Se apresenta Como quem você é E é bacana A gente poder Ter clareza De que nós seremos Melhores mães Melhores esposas Melhores amigas Melhores profissionais Melhores tudo Se nós tivermos Consciência de quem somos Exatamente Essa consciência De nós mesmos Porque é isso Que vai fazer Com que a gente Possa Ser Mais Ser além Ser plena Gente, não tem jeito A gente roda, roda E cai Às vezes até nos mesmos Versículos bíblicos Amar o próximo Como a si mesmo Primeiro si Primeiro si Você tem que se amar Você tem que se conhecer Você tem que se entender Quando você se entende Você conhece As suas forças As suas fraquezas E tem capacidade Para entender o próximo Porque o legal de tudo É quando a gente Ela usa uma expressão Muito Assim que machuca Ser só mãe Que outra mulher Ela espera que você Dê uma carterada Do que você é A outra mulher Está esperando isso Nós estamos no século E que uma mulher Dizer eu sou do lar Isso causa Um constrangimento Nossa Já deu assim Menos valia É menos valia Na rede social Ai, sou do lar Recatada Não sei o que Nossa, parece que era assim Parece que você está Sendo repudiada E essas mesmas Hoje tem vergonha De dizer Que ela optou Por ser do lar Na sua singularidade Ponto Por ser do lar Isso não a faz melhor Nem pior Mais ou menos Mas isso acontece Em todas as áreas Gente, eu lembro Uma questão Da nossas profissões Por exemplo Eu gosto muito De defender a minha profissão De professora Porque eu vejo Colegas minhas Envergonhadas Por serem professoras Elas se esquecem Que nós temos um saber Que o outro não tem Então, quantas mulheres Se inibem Se colocam abaixo Da médica Vê a colega médica Como alguém superior a ela Então, essa carga Que coloca na mulher É tão forte Que a gente vai se posicionando Cabisbaixo Em todas as situações Nós mesmas Não é a sociedade Fazendo por nós Não é de fora pra dentro É de fora Então, eu costumo dizer assim Querida, nós pedagogas Temos um saber Que a doutora médica Não tem A doutora médica Tem um saber Que eu não tenho Então, nós nos encontramos Num local comum Que é de compartilhar O que cada uma tem E qual a sua função Na sociedade Como nós podemos Uma compartilhar com a outra E fazer diferença Nesse mundo Cada um no seu papel Como estamos falando Verdade Verdade E é assim mesmo Por isso mesmo Que o senhor Ele não deu Os mesmos dões Para todas as pessoas Graças a Deus Graças a Deus Ia ser uma loucura Então, ele já fez assim Distribuindo dões diferentes Pessoas que gostam de uma coisa Pessoas que gostam de outra Pessoas que tem um tipo De temperamento Ou temperamento Por quê? Porque a junção Dessa diversidade Dessas diferenças todas Que vão fazer o todo O que vão fazer A vida ficar mais bacana Mais plena Mais gostosa E você acreditar Que Deus deu a você Uma habilidade que ele não deu Para ela Isso já te empodera Sabe que Deus deu a você Um dom Que o outro não tem Que Deus deu a você Uma capacidade que é sua E você precisa Fazer com que ela Não é uma competição Apareça Não é uma competição Acho que é muito importante Eu acho lindo esse tema E ela começou muito bem falando O nosso desafio hoje É ser mulher Nós estamos diante desse desafio E ser uma mulher singular Ser uma mulher única Eu sou o que ninguém pode ser Bacana Eu também Eu sou o que ninguém pode ser Eu sou uma mulher única Com certeza Alguém vai poder fazer igual Vai poder fazer melhor Sem dúvida nenhuma Mas o que eu faço Ninguém faz Como eu faço Ninguém vai fazer E não estou aqui competindo Nada disso Quando você tem essa fala Você tem uma autoestima Tão boa Que você pode contaminar Você não vai cobrar de alguém Que seja igual a você E nem vai permitir Que te coloquem para baixo De jeito nenhum Porque você vai entender Que o outro faz diferente É E você tem a sua verdade A minha que é boa Exatamente Muito bom Eu preciso ir para o nosso primeiro intervalo Vou para o intervalo E eu volto com a seguinte questão Vocês acham que a mulher hoje Ela está tendo essa dificuldade De achar o seu espaço Com essas questões Com essas questões de Mulher isso Mulher aquilo Mulher empoderada Mulher que trabalha fora A mulher está com dificuldade De achar o seu espaço Porque ela precisa achar o seu espaço Para entender o seu papel Será que essa dificuldade É uma dificuldade real? Por que isso está acontecendo? Vamos para o intervalo A gente volta já Isso aí Você está segura Do seu papel Na sociedade De hoje Ou você está vivendo Sendo Alvo Dessa Às vezes Confusão Dessa ansiedade Com todo mundo falando Sobre a mulher O que é ser mulher Na sociedade De hoje Como é que tem que ser Como é que não tem que ser E de repente Uma confusão Que a gente Fica meio perdido Eu tenho ouvido Muitas vezes E olha E acho que essa dúvida Sobre o papel da mulher Na sociedade de hoje Não é uma dúvida Só das mulheres não Me parece que é uma dúvida Dos homens também Deles Em relação a tudo Mas deles Em relação Qual é o papel da mulher Na sociedade de hoje A gente está perdida Eu acredito Que a gente se perde Quando a gente tem A vã ideia De que se achou Ou seja Enquanto ser humano Nós temos uma busca constante De sermos felizes De melhorarmos De crescermos Seja profissionalmente Seja afetivamente Isso é do ser humano Mas às vezes A gente se esquece De se apropriar Do valor que eu tenho Parece ser redundante Mas não é Uma vez No trabalho A diretora De uma determinada instituição Foi ter com o prefeito Da época E ela foi pedir Um elevador Para aquela instituição E ela foi pedir Quando ela falou Ela vendeu o peixe Disse o porquê do elevador E o prefeito Olhou para ela E falou De quanto a senhora Precisa a professora Quando você falou De professora Eu lembrei De quanto a senhora Precisa a professora Ela olhou para ele E falou Eu não fiz o orçamento Aí ele falou assim Se não tenho valor Não posso liberar Eu preciso ter Noção Ou pelo menos Aceitar O valor que eu tenho Que vai ser diferente Do seu Que vai ser diferente Do dela E que não dá Para mensurar Porque quando eu Tento mensurar Eu vou cair No risco De aparentemente Eu quero me comparar Com uma médica Eu quero me comparar Com um gari Qual é o mais importante? Nenhum Porque se não tiver Quem limpa Esse estúdio aqui Se não tiver A pessoa que limpa Nós não estaríamos gravando Se não tivesse O operador de câmera Nós estaríamos Se não tivéssemos A apresentadora Enfim Qual é o papel Mais importante? Não há cada um Como um quebra-cabeças Então nós precisamos Parece que é Não é religiosidade Não é isso Mas Jesus Ele deixou bem claro As pessoas erradamente Dizem assim A Bíblia é machista A Bíblia não é machista A Bíblia Porque se fosse assim Não estaria escrito Que mulheres sustentaram O ministério de Jesus Que Jesus não era contra Não era nada disso Enfim Nós precisamos nos apropriar Do valor que nós temos Quando eu me aproprio Do valor que eu tenho E que é singular E que é ímpar Eu não vou concorrer com o outro E aí eu não me perco A mulher ela está se perdendo Quando ela quer ser igual A mulher não tem que ser igual ao homem Por isso que eu falei Qual é o papel da mulher? É ser mulher É ser mulher Porque se eu quiser ser igual à Cremilda Coitada de mim Eu não sou ela Eu não tenho as virtudes dela E que bom que eu não tenho os defeitos dela Eu acho que ela tira a onda Que bom E é isso que a gente tem que ficar E quando eu me aproprio Eu olho para o meu marido E eu não fico preocupada Que ele vai olhar uma mulher mais bonita Ele vai passar por mulheres bonitas na rua Vai Mas eu sou a mais bonita Porque eu sou a mulher dele E essa questão de você acreditar em você É muito importante Porque o que está acontecendo Uma desmotivação enquanto mulher Nós vimos na estatística Nós estamos no crescimento Na verdade o Brasil é bem novo em tudo isso As reformas que tem feito em viração da mulher Em termos de valorizar o trabalho É a carteira assinada Nós estamos engateando em tudo isso Mas nós não podemos deixar de abrir a boca E dizer que nós estamos vivas E que nós acreditamos naquilo que somos Ficar a nossa bandeira E ficar a nossa bandeira Eu acho que isso é muito importante E não desprezar Exatamente Eu acho assim Uma coisa que me incomoda muito É quando eu vejo uma mulher desprezar a outra E quando ela despreza uma outra mulher Ela não está entendendo que ela está desprezando ela mesma Porque você faz parte do pacote Como é isso? Você é mãe Eu costumo dizer Principalmente quando estou dando as palestras Nós somos iguais Só muda o endereço Então vamos embora Vamos motivar Quem está ouvindo esse programa A ser mulher Vamos motivar Que tem espaço na sociedade E tem para todo mundo Independente do que você seja Porque quando eu me amo Eu me amo Se eu sou magra Se eu sou gorda Se eu sou alta Se eu sou baixa Eu me amo Se eu sou professora Se eu sou advogada Se eu sou médica Se é uma faxineira Se é o que você escolheu para ser Hoje Você pode ser O que vier às tuas mãos Para fazer Para fazer Para fazer Para fazer Para fazer Para fazer É isso aí Mas eu queria levantar Uma questãozinha Só para a gente discutir Também aqui Porque a gente fala Nós conseguimos Nós já conseguimos Estar nessa posição De ter a coragem De falar Mas a gente sabe Que nós somos fruto Da educação Exatamente Então tem muitas mulheres Que foram educadas Para baixo Elas não conseguem Erguer Sabe Se dispor Com essa Atitude De 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 se achar linda Mas tem uma coisa Em educação Que eu vivo repetindo E acho que Precisa Incucar em nós Em educação Tudo se aprende Desaprende Mas reaprende Então a mulher Por mais que ela tenha sido Educada De uma maneira A não se gostar Ou a ter uma baixa autoestima Ou a não acreditar Que ela tenha algo Que é específico dela E que esse algo É importante No todo Ela pode saber Que se ela é fruto De uma educação Que a oprimiu Que a reprimiu Ela pode Mudar Fazer a resiliência Exatamente Ser a capacidade De superar isso aí Mas ela precisa Aprendeu de um jeito Desaprende E reaprende Na hora que Romanos 12 fala Para que experimenteis Qual seja a boa E agradável Perfeita vontade de Deus Você tem que se transformar Renovar a sua mente Para que você consiga ser isso E ser autor Da sua própria história Isso é possível O mais legal De tudo é que é possível Só para dizer uma coisa Está vendo? Olha só Não sou só eu Que venho repetindo esse versículo Está bom? Tão importante Tão importante Ele aparece toda hora Eu repito sempre Para mim mesma Para mim mesmo Porque um renovar Vocês falaram aqui do início Renovar é constante É constante Não é uma coisa Que eu sou agora E fiquei estática Não, pelo contrário A vida é dinâmica Me permitam A gente fala muito E hoje Sempre que a gente vai falar Da questão da mulher E etc Vem essas questões É porque a mulher No mercado de trabalho Ela ganha menos do que o homem Ela não tem as mesmas oportunidades Ela isso Ela aquilo E essas questões De comparação Que são necessárias Para a gente ter em mente Para poder entender Em que patamar estamos E para onde a gente Quer caminhar Contudo Quando a gente olha Para trás E vê que Tem 50 anos Que essa mulher Começou a fazer Um movimento diferenciado Apenas 50 anos Eu acho que tem 20, 40 anos Que a mulher Pôde votar Inclusive Que vem obtendo As suas conquistas Esse é um tempo Muito curto Para promover Uma efetiva Desaculturação Se a gente pode falar assim Dessa vida inteira Dizendo para essa mulher Que o lugar dela É dentro de casa Que o lugar dela Que o papel dela É esse Que ela foi feita Para isso Para procriar Para Foi Verdade Foi feita Para procriar sim Mas não só Foi feita sim Para ajudar O seu marido Ajudar a sua família Foi sim E é um papel bacana Da mulher Exatamente Mas não só Tudo começa Com o que vocês já colocaram De você se Ter identidade E eu percebo também Que a gente Às vezes não alcança Tanto Porque a gente Quer o resultado Rápido Qual você está colocando Então olha Quantos anos de história De opressão Para agora 50 anos Você querer que já tenha O resultado Tão esperado Mas é a cada dia E na forma Parece que tem que ser Daquela forma É a geração do ontem Tudo para ontem Deixa eu ouvir Deixa eu ouvir a Rosinha É tipo assim A cada passo Você fazer uma mudança Então eu A gente projeta lá Mas eu preciso saber Que para chegar lá Eu tenho que Passinhos aqui Então se a mulher Se posiciona O que ela vai saber Olha Como mãe Como é que eu posso ser Uma mãe Que vou fazer do meu filho Uma cabeça diferente Como esposa Como é que eu como esposa Posso agir dentro de casa De tal forma Que essa concepção De respeito a mulher Mude A gente está pensando Lá a sociedade Está certo A gente fica lá Pá 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 Querendo ir lá O que é essa sociedade Que sociedade Eu sou eu Sou eu Então se eu começar Aqui gradativamente Essa história Vai ficar mais curta Vai ser mais rápida Vai ser esse agente De transformação Isso Vai acontecer De uma maneira No meu pedaço Isso Aí você vai perceber Que mais rapidamente A gente vai conquistar Mais coisas Porque às vezes Alguém já está conquistando Lá fora Eu vejo As pessoas lá Que já conquistaram E aí ao invés De eu querer A gente vai se diminuindo Mais ainda Ah ela conseguiu Mas eu não consigo Ela conseguiu Eu não consigo Mas começa a conseguir Dentro do seu próprio espaço Dentro do seu próprio espaço Começa a fazer diferença E a gente vai se perceber A gente mesmo Dessa condição Exatamente Quando a Bíblia diz Que em tudo dá graças Se a gente começar A agradecer mais O que já alcançou Isso A gente vai se angustiar menos Pelo que ainda falta Que bom que ainda falta Porque se falta Eu vou crescer Eu vou buscar Vou continuar crescendo Eu vou me transformar Como você falou bem Aqui E aí eu vou continuar Hoje Se hoje Eu for uma mulher Melhor do que eu fui ontem Ah mas eu quero ser assim Que bom Não é que a gente vai ficar Naquela prostração De que já alcançou Não é isso Mas a gente precisa entender Que já houve conquista Chegamos a um patamar Não Ainda falta Como a Celeste Está colocando aqui É um tempo muito curto E a gente já teve Grandes avanços Já avançamos o suficiente Não E que bom Porque se tivéssemos alcançado muito Talvez não estivéssemos buscando Não estivéssemos nem aqui hoje E os conflitos São permanentes Desculpa só um pouquinho Você já ganhou mais Do que seu marido Já Pois é E você já vivenciou O conflito dentro de casa Eu já vivenciei Eu não Está certo Já vivenciei E aí a gente A gente perpassa Como é que fica difícil Realmente Como que isso É É forte Como é que admira Mas aí a gente Se você não consegue Nem administrar Dentro da própria casa Como é que você vai criar Essa transformação lá de fora E aí como é bom Você se perceber Ajustando em casa Olha tal Aí vai melhorando Ajuste E aí você vai Você usou uma palavra No início Do equilíbrio Quando a gente fala Você vai ser ajustando Que de repente Você se percebe Crescente Mas hoje nós estamos Numa geração Que ela não está buscando Mais o equilíbrio Nós estamos Numa geração Imediatista Que bom que nós temos aqui Quase a mesma idade Nós temos muito Que contar Mas tem muitas mulheres Que não Quase a mesma idade Nós estamos falando Muito técnica Muito sem calor humano Sem olhar Porque você está aqui Você tem uma história Você tem uma história E assim Que bom que a gente pode Aprender uma com a outra E quer saber Sofrer menos Sofrer menos Porque quem tem história Tem algo substancial Tem vida para passar O que está acontecendo Com essa geração de hoje A geração ela prefere Sofrer Prefere ser Mastigada Tomar decisões erradas Do que olhar Para quem já está Um pouquinho lá Na frente Mas não na frente Por cargos Por posições Mas na frente Por vida Vida E eu acho que vida É o que muda a vida Nós estamos aqui Porque temos vida E vida para mudar E vida no Senhor Porque a gente não pode Deixar de dizer uma coisa Celeste A vida no Senhor Muda toda a história Não adianta profissão Não adianta cargos elevados Olha, o tempero do eterno Na vida da mulher É que transforma a mulher Dá cara nova Tira a mulher da depressão Da angústia Olha, a maior espécie Depressiva em todo o planeta É a mulher Será por quê? Por que essa depressão? Será que ela está satisfeita Com ela mesma? Será que ela não está conseguindo Ter o equilíbrio Dentro das suas escolhas? Ela prefere ser aquilo Que as pessoas querem Que ela seja Quem é você no dia de hoje? Talvez exatamente Esse volume de depressão Que vem aí Pressionando muitas mulheres É exatamente porque As informações Elas acabam muito conturbadas A pressão social Vamos combinar É muito forte E muitas vezes A gente tem essa tendência A querer ir na onda Que está se estabelecendo E não tem muito O autoconhecimento A força interior É esse fortalecimento No Senhor Para dizer Pera lá Eu não preciso ir com nenhuma onda Eu sou O que sou E estou bem como eu sou E eu quero continuar Como eu sou Então É isso aí Essa história que a gente diz Ah você é psicopedagoga Você é professora Você é esse Você é aquilo Eu sou do lar Eu não trabalho Como não trabalha? Como não trabalha? Como não trabalha? E a nossa essência Celeste Nós viemos de onde Que nós viemos? Cada uma de nós aqui Qual é a tua história? Qual é a sua? Qual é a sua Celeste? Nós viemos de onde? Do lar Querida É isso aí Profissão primária Na nossa vida Com certeza É verdade Então não vamos colocar Por debaixo E por mais Qualquer profissão Que a gente tenha Se a gente não conseguir Ser do lar Não conseguir administrar A nossa própria casa A gente não vai conseguir Administrar nada Nada Absolutamente nada Na vida Gosto muito daquela frase Celeste Que diz Que nenhum sucesso Profissional Pode sobrepor Ao sucesso familiar É isso aí Então se você é muito boa No que você faz Profissionalmente Mas se a sua família Não está bem Sinto muito Você não está em sucesso É isso aí Presta atenção Porque tem coisas Para serem corrigidas Gente eu vou fechar esse bloco A gente já vai para o próximo bloco Mas eu quero fechar esse bloco Dizendo que A gente marcou aqui O importante papel da mulher Na sociedade de hoje Com todo o papo Que a gente teve até agora É um papel fundamental Ser um agente de transformação Dessa sociedade Enxergando a si mesma E mudando E buscando Trazer transformação Não quero falar de mudança Porque mudança parece que eu tenho que mudar o outro E não é mudar É transformar É evoluir A partir do nosso universo mais próximo Nossa família Nossa casa As pessoas que estão conosco Vamos para o próximo bloco Vamos para o intervalo E voltamos para o próximo bloco Para a gente ainda falar mais Sobre esse papel da mulher Na sociedade E pensar Já que todas Somos envolvidas Com comunidades religiosas E a gente pensar Qual o papel da igreja No sentido de ajudar A mulher A se encontrar Efetivamente E entender cada vez mais O seu papel Como a gente pode ajudar Os homens A entenderem melhor O papel da mulher Na sociedade de hoje Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Aí o tempo vai passando O programa vai ficando curto A gente está vendo que está acabando E parece assim Que a gente tem tanta Tanta coisa pra falar E que a gente não vai conseguir falar Não importa Não importa O que a gente falar É o que temos para hoje É o que o senhor reservou Pra nossa reflexão de hoje E com certeza Isso vai poder ajudar você Também que está acompanhando a gente Está refletindo junto com a gente Está aqui também Pensando pra poder se tocar E se posicionar Como agente de transformação Porque nós somos de verdade Cada um de nós Cada uma de nós Eu quero colocar nesse sentido Eu gosto muito dessa palavra Agente de transformação E aí a gente vai ver isso Na criação E na educação Porque a mulher Ela esquece Que ela tem a capacidade E ela tem o dom De transformar Já de pequeno Lá Um aninho de idade Já na percepção Da família A mulher É esse agente Que transforma o marido Às vezes você casa Com um homem E que ele é completamente Inverso A você E olha E o jeitinho da mulher E a razão E a crença dela Transforma aquele cara Num lady Agente transformadora Não é meninas? Não é agente transformadora? E a gente tem essa capacidade E muito mais do que só Na parte emocional Obviamente Nós temos no caráter Na inclusão Da personalidade E é essa base aí Que Deus nos chamou Para sermos Eu acho que Eu concordo Em parte com você Porque quando a gente Fala de transformação De agente De transformação Realmente é sonoro É bom Mas eu só vou transformar Quando eu permito Me transformar Ah, isso aí É consequentemente Porque eu só transformo o outro Quando eu amo o outro Como ele é Interajo com ele E aí entra esse jeitinho nosso Que aí a gente vai agir dessa forma A gente precisa sair da nossa Às vezes a gente fica olhando muito Só para a gente Para a gente E aí Quem é o agente de transformação? Às vezes a gente é transformado Por uma criança Claro Né? E assim E quando eu sou agente de transformação? Quando eu aceito o meu papel? E quando eu te aceito Como você é E quando a gente para A Bíblia é fantástica Né? A gente tem que falar do Senhor A gente tem que falar da Bíblia Porque o que que acontece? A Bíblia fala Cita nome de certas mulheres E fala de histórias De determinadas mulheres Que foram anônimas Mas que foram igualmente importantes O que que eu aprendo? Eu preciso transformar Independente de ser anônima Ou nomeada Quando eu sou anônima Quando ninguém está vendo Que eu fui lá atrás E dobrei o tapete Para ninguém tropeçar Ninguém viu Mas me fez um bem tremendo Aquela mulher de fluxo de sangue Né? Que a gente estava conversando Doze anos Ela rompeu o paradigma Quando ela rompeu o paradigma? Quando ela foi na contramão da multidão Talvez a gente precise marcar Que ser um agente de transformação Não é eu mudar o outro Para ser Para que ele seja Aquilo que eu quero que ele seja Né? Aquilo que eu acho Que é a verdade Dos fatos Para se enquadrar na minha caixinha Ser um agente de transformação É agir no outro De forma que ele seja melhor Para ele mesmo Para a sociedade como um todo Para essas questões E aí quando A gente faz isso A gente realmente consegue Transformar Porque muitas vezes Esse negócio de mudar o outro Gera muita briga Inclusive no seio da família Mas isso acontece natural Não, não, eu sei Natural Mas o que eu quero dizer É assim Você casa com um cara Que ele é daquele jeito Tá legal Como a gente está falando de mulher Vamos falar de nós Porque eles têm a mão dupla Mas ele é daquele jeito Aí você casa Começa a querer mudar tudo Caramba Você casou com ele daquele jeito Você sabia como é que era Depois começa uma briga danada Porque você quer mudar Mas é para se enquadrar você Ou é para que se tenha uma relação melhor Como é que a gente pode influenciar na família Vocês estavam falando Esse papel da mulher É de educar filhos E educar filhos homens Para esse novo momento Para essa nova sociedade Para essa amplitude Do papel da mulher Do papel da mulher Do papel da mulher hoje Como é que é essa história A gente está educando mal Nossos filhos? Eu acho que a gente se esquece De que somos responsáveis por essa educação Então a gente estava brincando aqui Quer dizer, o filho O homem que nós temos aí hoje Foi educado por nós Que somos mulheres Então eu preciso me perceber Responsável Pelo resultado que está aí E nós erramos Na minha opinião Quando a gente se esquece Da palavrinha mágica Que é respeito Na educação Porque eu acho Que eu sou a mãezona Então eu sou a poderosa Que já imponho Ali desde pequenininho Que você vai fazer O que eu quero que você faça Então é muito comum A gente não respeitar Vontade Uma coisa é você deixar A criança fazer o que ela quer Outra coisa é você Reorientar a vontade dela Respeitando a individualidade E o gosto dela E eu especifico isso De uma maneira muito simples Por exemplo Gente Se a sua filhinha De pequenininha Chegar aqui E derrubar esse copo Que está aí Você Geralmente você já Briga Está certo? Você já ensina De uma maneira poderosa Eu sou a mãe Menina Mas se for você Que esbarrar aí Eu falo Não tem importância não Aí eu lipo Isso acontece Está certo? Então a nossa relação Com o adulto E com a criança Já é de desrespeito Então essa criança Já vai crescendo Não respeitando O que pode acontecer No dia a dia Que seja uma coisa comum Então eu acho Que nós erramos muito Na questão do respeito E hoje em dia Nós temos uma sociedade Que está Desrespeitando o outro De uma maneira muito forte Eu me assusto Quem trabalha com escola Está vendo isso De uma maneira muito gritante O desrespeito E a gente sabe Que esse desrespeito Surgiu lá na família Ela não está sendo respeitada Então ela não sabe Como respeitar E se eu perguntar Para nós aqui O que é respeito Eu exemplifico um pouquinho Assim olha Respeito é eu não fazer Com você O que você não quer Que eu faça Eu posso Simplesmente Querer dar um carinho Em você Mas você não quer Esse carinho agora Então eu preciso Respeitar você Está certo Posso falar assim Mas uma carinha É uma coisa ótima Não é Só que agora Você não quer Pode ter alguma coisa Que você não quer Esse toque agora Então vamos respeitar Então não faça com o outro Aquilo que você não quer Que faça com você E faça com o outro Aquilo que você gostaria Que fizesse com você Mas aprenda o limite Que cada um vai dar Eu achei bacana Essa coisa que você colocou agora E é interessante Porque assim Esse ditado Faça com o outro Aquilo que você quer Que faça com você Todo mundo já sabe E a gente usa demais Não é Mas Não faça com o outro Aquilo que ele não quer Que você faça Esse aí já é diferente É mais difícil É mais complicado Né É mais complicado Porque se eu gosto Que dá limite pra mim Não é Se eu gosto Se eu quero Se eu acho legal Por que o outro não vai querer Traz uma relação De equilíbrio E a gente se coloca Como se todo mundo Fosse gostar Só daquilo que eu gosto É isso aí Pegando o gancho Com a pergunta que você fez No último bloco Como a igreja pode contribuir Eu penso que quando a gente traz Pra dentro da igreja Conversas Principalmente Não só de segregação Porque às vezes A gente tem grupos segregados Esta reunião é só para os homens Só para as mulheres Só para as crianças Mas à medida que a gente Dentro da igreja Seja ela qual for E que ela traga A luz da palavra E que haja uma interação E qual é a palavra mágica Tem uma outra palavra mágica Que é o equilíbrio Que está do lado Do diálogo Equilíbrio e diálogo Porque é importante O grupo dos bolinhas E da luluzinha É Tem aquela hora Da gente trocar As nossas figurinhas Femininas Vamos dizer assim Cor de rosa Mas é importante também Interagir Ouvir o outro Pra eu saber o limite do outro Isso Porque às vezes Também eu estou sendo invasiva Uma questão que você está colocando Que eu acho importante Mas Eu vou colocar uma palavrinha também Tempo Se gastar Tempo com o outro Em prol de tudo isso Porque educar É a fórmula mágica A relação Verdade É a forma mágica Vai ficar Cadê o tempo? É a prioridade Você tem que ter tempo pra isso A prioridade Tempo pra família Tempo pra ouvir E tempo Pra respeitar Exatamente Você tem que ter tempo Não é enlatado Isso não vem pronto Eu falo, você responde E acabou Isso não é uma forminha mágica Que você vai lá no mercado E você adquire Isso aí você se gasta Meu marido Ele fala uma frase Desde que nós Eu sou mãe feliz De gêmeos Um beijo Catherine Ramon Hoje 23 anos E eu sou feliz Por ter essa dupla dinâmica Na minha vida Imagina isso Como estava muito complicado A educação Né? Principiante Como mãe Meu esposo O pastor Moisés Falou assim pra mim Minha filha Educar É massificar Eu nunca esqueci essa frase Todos os dias Todos os dias Porque o que você faz Lá fora refaz Então o que significa o que? Gastar tempo E dentro dessa questão Do gastar tempo A frase que a gente mais ouve Também dizer não tem tempo Exatamente O tempo está curto Hoje não tem mais tempo Para nada Não tem tempo Para nada E a gente sabe Os maiores especialistas Nos ensinam Que a gente sempre vai ter tempo Para aquilo que a gente Dê prioridade Né? Se for importante Se nós elegermos como importante Nós vamos gastar Se quantitativamente não for alto Se a qualidade for boa O resultado vai ser proveitoso Porque você se gasta com prazer Eu não usaria nem gastar Eu botaria usar Porque senão vai gastar Investir 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 Se apropie desse termo da melhor forma Mas quer saber de uma coisa? Faça uso dele Gasta, investe, usa Como você quiser Mas pelo amor de Deus Porque nós estamos cheios de regras De técnicas E a coisa é mais simples, Celeste Do que nós pensamos É o relacionamento É a relação Seres humanos Respeitando Limite Quem é você na sua família? Quem é você? O que pensam de você na sua casa? Faça uma autoavaliação Seu papel precisa ser satisfatório Desde que eu respeite quem está à minha volta Porque tem uma coisa também, Celeste Muito difícil As mulheres estão querendo ser homem Elas estão deixando de querer ser mulher Estão deixando Estão deixando A gente não aceita A gente tem muita mulher que não aceita A sua posição Está sempre querendo lutar em prol Você escolheu o seu nome? Não Você não teve que aceitar? Com certeza Você escolheu onde nasceu? Não Não, você não teve que aceitar? Então tem tantas coisas que nós precisamos aceitar Não é verdade? Porque elas são naturais Acontecem Sim, fazem parte Então na hora da construção dessas coisas A gente precisa aprender Que há coisas que a gente vai simplesmente aceitar É verdade E outras não Mas eu vou sempre refazê-las Eu vou sempre trabalhar em prol de uma transformação Está certo? Aquilo que é possível Então a gente vai nessa dinâmica da vida Dando valor a essas coisas que você está colocando aí Que está aqui pertinho de mim Que é o próximo Eu respeito Eu tenho que interromper você porque o meu tempo já acabou É o tempo É o tempo É o tempo É isso aí É o tempo E a gente sai por intervalo e volta já já Aqui hoje a gente falando sobre o papel da mulher Uma delícia de conversa com vocês Mas a gente sempre tem um homem castrador, né? Perto da gente Paulo Leonel está dizendo ali que eu tenho um minuto Para encerrar esse programa com vocês Eu queria então abrir esse um minuto Para despedida de vocês com o nosso telespectador Quem quer começar? Mulher, você tem valor E o seu valor é sede das pedras preciosas Parabéns por ser essa mulher que você é Aê, muito bom E eu quero agradecer esse momento E dizer para você, mulher, que está conosco E dizer assim Lute pela sua singularidade E não se permita mudar pela oposição Seja mulher todos os dias Aê, que coisa linda Todo mundo falando bonito A mulher que teme ao Senhor Essa será louvada Então temamos ao Senhor E a gente vai ser uma grande mulher com certeza É verdade Com certeza Com certeza, né? E é isso aí, mulher virtuosa Quem achará o seu valor é sede de rubis Mas sabe quem vai achar essa mulher virtuosa? Você Você Se olhar para você mesma Com certeza, não é isso aí? Com certeza Obrigadíssima Obrigadíssima, queridas Obrigada a você que participou com a gente também A gente está terminando o programa Com uma mulher linda Cantando para a gente hoje Marina Lima Obrigadíssima por estar aqui com a gente Tá bom? Então você encerra o programa hoje É contigo Paz Coração batendo forte no meu peito Na vontade louca de gritar teu nome Não consigo mais conter as minhas lágrimas Vou deixar fluir a voz do coração Reconheço que sou fraco ou sou pequeno Mas te peço, ouça a minha oração Sara todas as feridas do meu pé E tire a dor de dentro do meu coração Senhor Me ajude a caminhar Senhor Eu me prostro em teu altar Não tenho outro bem além de ti Estenda sobre mim a tua mão Coração batendo forte no meu peito E uma vontade louca de gritar teu nome Não consigo mais conter as minhas lágrimas Vou deixar fluir a voz do coração Reconheço que sou fraco ou sou pequeno Mas te peço, ouça a minha oração Sara todas as feridas do meu peito Tire a dor de dentro do meu coração Senhor Senhor Me ajude a caminhar Senhor Eu me prostro em teu altar Não tenho outro bem além de ti Estenda sobre mim a tua mão Estenda sobre mim a tua mão Sobre em mim a tua mão Uh, 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 uh